Porque a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais confirmou o primeiro caso de febre maculosa na Zona da Mata em 2023. Quem vai trazer mais informações pra gente é a Letícia Nery. Letícia, bom dia pra você, minha querida. Onde foi registrado esse caso? Bom dia pra você, Boia. Bom dia pra todo mundo que acompanha a gente de casa pela TV ou pelas nossas redes sociais. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu tava com muita saudade de vir aqui conversar ao vivo com você e com o pessoal aí de casa, viu? Esse caso, ele foi registrado na cidade de Matias Barbosa. A vítima é um idoso de 62 anos, ele é morador lá da cidade. A Prefeitura de Matias Barbosa, ela emitiu uma nota sobre essa situação e na nota a Prefeitura diz que esse idoso de 62 anos, ele passa bem, ele está em tratamento para febre maculosa e a Prefeitura disse que o Departamento de Saúde foi notificado na última sexta-feira, dia 30 de junho. Esse paciente, ele fez uma série de exames pra investigar essa situação. Esses exames foram feitos ainda no mês de maio. Então, a gente teve aí essa confirmação a partir desses exames da Secretaria de Estado de Saúde, mas, segundo a Prefeitura, novos exames foram solicitados pra que confirmem exatamente ou descartem a possibilidade desse caso de febre maculosa lá em Matias Barbosa. Mas, felizmente, né, essa pessoa, esse idoso de 62 anos, ele passa bem e está em tratamento. Tá certo, Letícia. Obrigado aí pelas informações. Vamos torcer pra que ele continue bem aí na contraprova, até seja descartado esse caso. Também estava com saudade, minha querida, de ter sua participação aqui ao vivo. Letícia agora está com missões diferenciadas, né? Ela é nossa editora aqui e cuida das matérias que a gente assiste, mas quando dá um tempinho, né, a gente escuta a sua voz e agora está tendo oportunidade de te ver mais uma vez ao vivo. Quando dá um tempinho, a gente vem aqui matar a saudade, né, Bona? Tá certo. Falando, daqui a pouquinho ela vem aqui. Ela vai voltar daqui a pouco com mais destaques da nossa região. Obrigado, minha querida.